Para você que acabou de ligar a TV e está aqui em sintonia com a gente, nós estamos conversando com o arquiteto Fabiano, que veio falar sobre a profissão de arquitetura, e com o doutor Rafael, que está dando umas dicas aí bastante interessantes sobre documentação, uma orientação jurídica para quem está comprando imóvel ou está pretendendo comprar imóvel. Então fique atento aí, apesar que você está pegando o terceiro bloco quase no final, mas depois assiste as reprises que vale a pena, doutor Rafael. Com certeza, vale muito a pena. A gente comentou antes de ir para o intervalo sobre a questão de ações trapalhistas que podem interferir no imóvel. Essa creio que seja a maior dor de cabeça que um comprador possa vir a ter. O que acontece? Já em decorrência de muitas fraudes na seara trabalhista, em 2011, agora eu não me recordo o número da lei exata, saiu a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas. Então, isso daí é interessante. É recente, é recente ou... É de 2011, tem seis anos, mas... É pouco divulgada, né? É algo assim, não tem muito conhecimento. Mas, no cartório de registro de imóvel, os funcionários mesmos acabam orientando a pegar essa certidão. Por quê? Nessa certidão, você vai pegar a certidão da empresa, se você estiver adquirindo imóvel de pessoa jurídica ou da pessoa física, né? E lá vai estar constando todas as ações trabalhistas que esse vendedor possui. E se já possui execução, na execução se já existem bens apenhorados, que isso daí você também vai confrontar com a matrícula do imóvel. Tudo isso por quê? Na hora que você vai fazer o contrato de compra e venda da casa ou da promessa de compra e venda, você estando munido dessa certidão, se lá na frente, daqui dois anos depois de você ter adquirido o imóvel, vem um oficial de justiça para querer penhorar esse imóvel, você pega e vai demonstrar, aí se for uma execução através de um embargos, você peticiona, pede para o advogado, onde você vai demonstrar a boa fé na aquisição do imóvel. Vai falar, olha, quando eu comprei, eu peguei essa certidão, na certidão de débitos trabalhistas não constava nada, portanto, a minha compra foi de boa fé. Porque a gente sabe que existe muita fraude, ainda mais quando envolve grandes empresas. Isso é válido? Isso é válido. É válido. Então, isso é uma dica muito importante e que pouca gente sabe. Então, vai adquirir o imóvel, um dos documentos, vai lá na justiça do trabalho, é gratuito, eles imprimem na hora, fala assim, olha, estou adquirindo o imóvel de tal pessoa, ou você pede até para o próprio vendedor, e é como se fosse uma certidão de antecedentes criminais. Aí você vai lá, a pessoa pega e traz, que é uma garantia. Porque se você não tiver, até você conseguir comprovar, num possível embargo, que você adquiriu esse imóvel de maneira idônea, de boa fé, aí vai da cabeça do juiz. Então, o juiz vai analisar a documentação, vai conseguir tirar a conclusão se realmente foi algo legítimo ou se foi uma fraude. Então, o comprador corre o risco de até perder esse imóvel. Na questão das empresas, quando há imóveis jurídicos, a atenção deve ser redobrada. Com certeza. Tudo que envolve sócio de empresa, ou a própria empresa, tem que ter um cuidado maior, porque a gente nunca sabe se já tem alguma ação trabalhista, ou alguma outra ação em trâmite, e que já chegou na fase de execução. E os sócios da empresa, tanto quanto a empresa, respondem com todos os seus bens, inclusive os bens imóveis. E aí que fica o problema para depois, quem está adquirindo o imóvel. Exatamente. E um desgaste também. Um desgaste. Porque a cabeça é enorme. Você vai ter que ir atrás de advogado, vai ter que fazer embargos, às vezes o juiz aqui em primeiro grau pode não entender, então vai ter que recorrer. E é moroso, né? E é amoroso. O ideal em construção, de forma geral, tanto aquisição quanto reforma, é a gente fazer tudo com calma. Exatamente. Pensar antes, analisar antes, tanto a questão da papelada, quanto a questão da própria construção em si. Procurar um profissional, procurar um advogado para analisar essa papelada, procurar um arquiteto, procurar um engenheiro para analisar, até mesmo antes de comprar. Se você já está comprando um imóvel, pensando em aumentar, em ampliar, em demolir alguma parede, fazer alguma coisa assim, o ideal é procurar um profissional. Ou um arquiteto, ou um engenheiro, ou, no caso, um advogado com essas questões de documentação. É por isso que não pode atropelar o advogado já querer ir no arquiteto, né? É, em relação também a essa parte de contrato, viu que está tudo certinho, bacana, todas as certidões, matrícula do imóvel, está tudo bacana, opa, vou fechar o contrato, pega esse contrato, vai no cartório de registro de imóveis e peça o registro desse contrato. Principalmente, Cissa, é muito assim, na moda, hoje em dia, os contratos de gaveta. Eles têm validade, tá? Contrato de gaveta tem validade. Ah, tem validade? Porque tem até advogados, que às vezes, né? Não, eles têm validade. Não é o melhor caminho, mas... É um documento, está assinado. É um documento, está assinado entre as partes. No caso, se for o casal vendedor, ambos assinaram, o comprador assinou, foi pago, guarde todos os comprovantes, recibos de pagamento, pegue esse contrato, vá no cartório e registre ele. Porque vai ser uma garantia lá na frente. Porque, inclusive, antigamente, diziam-se, né? Que uma assinatura, né? Até num papel de pão, valia. Fio do bigode. Fio do bigode, né? Que não existe mais, né? Que não existe mais. Valia. Mas antes da gente... Tudo que você faça, pegue recibo e reconheça a firma, reconheça o documento. Assinatura. Não faz... Eu tive até no escritório um cliente que eu estou entrando com a ação que ele deu uma entrada e a pessoa desistiu e parece, assim, a gente vai discutir agora em juízo para tentar reaver o dinheiro. Porque... Não é uma garantia que ele vai conseguir. Não é uma garantia porque ele deu o dinheiro, não assinou o recibo, mas a gente tem como comprovar tudo. Só que, assim, já é uma dor de cabeça que não precisava ter. É que antes se fazia tudo pela boa fé que se falava, né? Hoje a gente já tem que ficar um pouco mais esperto com a gente falar amigos, amigos, negócios à parte. É um tema que eu achei interessante da gente falar no programa porque eu vivenciei isso e até quando o comprador, no meu caso a outra parte, eu trabalhava a parte vendedora, eu sempre falava o contrato pronto, tudo bonitinho ali, ó, senta. Colocava na sala de reunião, aguinha, café, fica à vontade. Fica à vontade, leia tudo. Leia, leia tudo, né? Exatamente. E se tiver dúvida, né? Pra pessoa não assinar numa situação depois você se sentir enganada. Depois pra falar, eu não sabia que isso tava escrito aqui, né? Com certeza. Depois sente enganada e chove, por exemplo, no caso de incorporador, aquele monte de ações, ah, mas eu não contratei isso. Ah, não contratei aquele kit obra, né? O pós-obra. Não contratei, mas você assinou, você tinha que ter lido. E até mesmo assim, né? Ah, eu achei que viria com o piso de tal jeito, eu achei que viria com o torneiro, eu achei que viria com isso. Da marca essa ou aquela? Ah, eu vi na... Mas isso aí também é bacana você ver no memorial descritivo a marca, porque se não vier, a marca que você contratou, que você comprou, né? E isso é discutido em juízo. Inclusive, se atentar, que agora eu quero dar uma dica, que na marca, quando você vê lá, marca X ou similar, porque geralmente as incorporadoras colocam a marca X ou similar, porque ela ainda vai passar por um processo de cotação no futuro. E aí, geralmente, vai ficar com a similar, que é a mais barata, né? Vou dar um exemplo. Então, eu acho que eu estou indo na linha de alertar nessa questão desse similar. Exatamente. Nessa questão de similar, teve uma incorporadora aqui na cidade, não vamos citar nome, que nas obras que foram feitas, no primeiro, nas primeiras residências, então estava lá. Que ia ser tudo de alvenaria, tudo mais bonitinho, aquela parte externa da residência. Começou a vir os outros módulos, no contrato já veio alvenaria ou similar. O que aconteceu? Começou a vir tudo aquele... Similar. O similar, né? É que eu que sou leigo, eu falo que para mim é tudo PVC. Aquele... É um plástico, né? Um outro material, né? Isso, no forro. Então, quer dizer, já vem um material diferente. Aí, os clientes procuram, ah, mas a outra casa... Tem por tal coisa, e vem tal coisa, né? Do módulo do lado estava desse jeito, a minha já está assim. Aí, você pega para ler o contrato, um contrato fala que era alvenaria, o outro já coloca alvenaria ou similar. Então, fica a dica aí também, está vendo como essa apresentadora também está... Com certeza. Um pouquinho para dar dica. Agora, Fabiano, nós vamos falar daqui a pouco, na hora do encerramento, porque daqui a pouco a gente vai encerrar o programa, doutor, sobre a questão dos divórcios, né? Com certeza. Isso, acho que muita gente também vai encerrar. Então, é alto ultimamente, né? A gente daqui a pouquinho já vai falar disso, mas rapidamente, vamos falar, Fabiano. Assim, a arquitetura, há uns anos atrás, vinha, igual você falou, é um dom meio artístico, né? Sim. De talento, desenhava assim na mão, né? Os projetos, né? Sim. Hoje, evoluiu muito. A moçada, hoje, como professor, que você dá aula, elas estão vindo com essa mesma filosofia, né? antiga, que era do talento natural ou porque, ah, vou escolher uma profissão, vou para a arquitetura. Como que está essa escolha hoje? Olha, Cissa, hoje já mudou um pouco, a mentalidade já é um pouco outra, né? As pessoas, elas já procuram a profissão de arquiteto já pensando no trabalho, né? No que vai fazer, na função que o arquiteto desempenha. É lógico que é inegável que você saber desenhar, você ter o dom do desenho... Ajuda, né? Ajuda bastante, né? Mas, hoje, nós trabalhamos muito com diversos softwares, diversos programas que fazem a questão do desenho, que fazem todo o desenho, né? Então, hoje, não é mais... São as suas maquetes. Sim. Como a abertura do programa, né? A maquete eletrônica. É, a maquete eletrônica. Uma equipe de arquitetos da IG. É que, quando você tem a maquete física, manual, ou até mesmo o desenho feito à mão, né? O olho do cliente cresce naquilo, porque é uma coisa mais artística. Eu acho que até está se indo hoje, mas por essa abordagem comercial para se fechar, para o arquiteto fechar o projeto. Sim, sim. Hoje, a gente já está voltando um pouquinho a isso e os arquitetos já estão começando a adotar mais essa questão artística para chamar a atenção do cliente para o projeto em si, né? Mas, assim, não é um determinante. Hoje, você não precisa saber desenhar para ser um bom arquiteto. Você tem que se aprofundar aí no estudo e procurar sempre estar se aperfeiçoando, mas não é mais um determinante. Até eu percebo, porque como eu já estou há alguns anos trabalhando na área e tive duas mostras de arquitetura e trabalhei com vários arquitetos, pessoal iniciando, porque eu sempre gosto de apoiar, incentivar quem inicia a carreira na área de arquitetura ou engenharia, muitas das pessoas que participaram da primeira Casa de Corne em 2006 saíram da área, né? Então, parece que você percebe que tem um percentual que vai por falta de opção de escolha universitária. Tem muitos que começam o curso, estão no meio do caminho e veem que não é aquilo, mas aí terminam para, né? Falar, vou terminar, vou concluir. Mas, assim, é um... Hoje em dia, as pessoas já estão mais indo para a arquitetura sabendo o que é, sabendo o que vai fazer e aí com esse monte de softwares, com a tecnologia hoje em dia para auxiliar nessas coisinhas que a gente, às vezes, não tem, né? Um dom que falta ou não sabe desenhar direito. Então, tem o computador hoje que ajuda muito. Que ajuda nesse auxílio, né? E é bom sempre também quando vai escolher uma profissão, seja arquiteto, seja advogado, entrar em contato com profissionais que já estão no mercado para conhecer, né? Procurar conversar. Saber aquilo mesmo que você quer, né? Porque, então, você começa um ano, dois anos, para, vai para outra faculdade. É um tempo perdido, né? Sim, eu indico até procurar as faculdades, né? Visita a faculdade, entra, conversa, né? Fica um dia, pede para assistir uma aula, para ver como é que é o clima. É uma coisa interessante. Fazer até uma orientação vocacional. É interessante, né? Inclusive, eu fiz isso com a minha filha, né? Que faz gastronomia. A gente foi para conhecer, né? Eu achei super importante, realmente, essa etapa. Como a gente tem pouquíssimo tempo, hoje nós não temos o quadro com o doutor Léo, porque o doutor Rafael está aqui, né? Até no tempo maior, trazendo esclarecimentos jurídicos sobre construção. A gente tem um tempo curtíssimo, dá para falar rapidinho sobre divórcio? Sobre divórcio. Problemas, na hora de estar adquirindo o imóvel do casal que está se divorciando, eu não vejo muito problema. Porque já está se divorciando. Já estão se divorciando, e assim, o imóvel já está no termo da partilha. O casal, ele está querendo se livrar de tudo, dividir as partes. Então, é muito difícil você encontrar o casal que não queira os dois assinar logo para vender e dividir o valor. Então, dificilmente entra... Dificil, lógico. Existem aqueles casos que o... É mais uma briga na quantidade do que se fica para cada parte. Exatamente, porque sempre vai ter um achando que, se tiver um divórcio litigioso, um achando que está saindo mais o prejuízo, que é um valor combinado. Então, assim, são problemas que vai ser referente ao casal. Se tiver tudo assinado, ambos assinarem, não tem problema. lembrando uma dica, que geralmente um projeto mal feito, uma reforma mal feita, pode gerar até um divórcio. Com certeza. Boa dica. Gostei da dica, Fabiana. Procura um profissional. Gente, nós chegamos ao final de mais um programa, sempre um papo agradável. Obrigada, Fabiana. Obrigado eu. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. São convidados a voltar com novos temas, com novas abordagens. E os meus abraços de hoje, vai lá para Sueli, para o Roberto Lima, toda a família Lima, que está lá em Tenhado, trabalhando a mil por hora, para a inauguração da escola de futebol do Lucas Lima. A gente tem que falar para valorizar, porque o Lucas é da nossa cidade, é da nossa terra. Então, um beijo para toda a família Lima, lá unida, trabalhando nessa empreitada. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá. Um ótimo final de semana. E que Deus os abençoe. E aí, foi bom para vocês? Programa Casa Decor. Oferecimento Andames Modular. Laertes Tecnologia em Segurança. IG Piscinas. Ideux Esquadrias em Alumínio.